Fala galera, beleza? E quem fala é Gabriel E hoje Eu vou mostrar Como arrumar o bug do Dragon Ball Xenoverse 2 Vou mostrar aqui E como arrumar o bug do Dragon Ball Xenoverse 3 Aqui ó Conexão Tcham Dignitando essas verduras de jogo A gente achou Aí tu vai criar o teu personagem Lhe traga E fecha Bem assim Agora eu vou ensinar como resolver este erro Vai aqui no Windows 10 nessa lupa, escreve data, daí clica nesse em alterar data e hora. Definir horário automaticamente, você tira, daí clica em definir data e hora manualmente, alterar, daí bota em 2019 e em fevereiro, daí alterar. Agora abre o jogo de novo, fecha e abre o jogo de novo. E aí 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 E aí